Terror ao vivo. Mundo perdido. Versão Brasileira Stager House. Feliz Natal! Ele tá onde? Tá por aí. Esconde ele aí atrás. Tá lá atrás de lá. Sério? Vamo ali então. Vem moral, vamo logo. Tá ali atrás. Tô indo. Vem pra aí. Tirei. Onde ele tá? Ele tá por aí. Onde que ele tá atrás? Vamos chamar o cara do gás. O cara do gás, tirei. O que tem eu? A gente precisa dele agora. Vai atrás. Onde que ele tá atrás? Oi, louco. É, vai louco. Não seja tão furacote. Vai, vai. Continua. Tô indo. Vai. Vai. Esse pau é grande, cara. Calma aí. Conseguimos jogar ela na rua agora. Beleza? É, agora tá tudo certo. Tá na rua. É, o furacote do crime não conseguiu. Ah, eu tava falando, né? O pau era grande. É, o contínuo do pau era grande, cara. O pau era enorme. Mas... Mas tu sabe que eu gosto de pegar nas coisas grandes, né? É claro, né? É, o contínuo do pau era grande. É, o contínuo do banho agora. Tá falando, Crank. O que ele queria? Ele fez sair da água à toa. É, nada. Eu queria falar que eu tenho sobre o negócio aí. Ah, não tem aquele teu celular. O que tem no celular? Então, parece que ele caiu sem querer em um lugarzinho aí. Tá fechado? Com certeza. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um reality show de hoje. E hoje, no nosso stage house, iremos falar sobre o desaparecimento de Johnny. Atenção, pessoal. Hoje iremos falar sobre... Johnny. Johnny Bink prometeu que ia sair com o namorado dele por uns tempos. E desapareceu há mais de uma semana. Até agora, é um grande mistério. O que aconteceu com Johnny Bink? Será mesmo que ele saiu com o namorado dele? O que houve? Eles engravidaram? Johnny Bink é macho? Johnny Bink é gay? Será que é? Será que sim? Ou se falou uma verdade? Eu acho que Johnny Bink é gay. Sempre soube. Ai. Ai, Budoi. Ai. 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 Estúdio Atual Estúdio Atual